E não nem é que é sim, não nem é que é sim. Este pessoal agora jogou carasas. Boas maltas, sejam bem-vindos ao canal Identity. O meu nome é Diogo Inácio e hoje, como vocês já puderam ver no título, que levou-vos trazer mais um desporto para o canal e desta vez vai ser o ping-pong. Eu acho que toda a gente já jogou ping-pong quando era miúdo. Eu joguei muito ping-pong na escola, mas como é óbvio, estar num clube de ténis de mesa vai ser uma cena diferente. Vamos ver como é que corre. Para quem não sabe, eu estive doente estes dois dias e não sei muito bem como é que a coisa vai correr, mas espero que bem. Agora nós vamos ter ali com os atletas e com o coach Tony. Ele vai ser ele que nos vai ensinar a jogar ping-pong. Espero que vocês gostem do vídeo. É um videozinho um bocadinho diferente agora aqui no canal. Estamos juntos e Let's go. Bora jogar ping-pong. Malta, antes de continuarmos o vídeo, só vos queria dizer que este vídeo conta com o apoio do grande Solverde, mais uma vez a patrocinar um vídeo. Tens um link afixado nos comentários deste vídeo para tu carregares e usares o promo code INÁCIO. O melhor promo code da Solverde. Tu usando o promo code INÁCIO tens direito a 100 jogadas grátis no casino online. Se tu também fizeres o teu primeiro depósito tens 100% do valor em bónus até 500 euros. E ainda tens o bet-get-dash. Por isso, não sei de que é que estás à espera para usares o promo code INÁCIO. Tens que ter mais de 18 anos e a Solverde é 100% legal cá em Portugal. E agora sim, continuamos o vídeo. Bem pessoal, estamos então aqui com o Toni, que é o coach aqui da Academia. Antes de mais, muito obrigado por nos deixar estar aqui. Levar uma coça aqui no Ténis de Mesa. E agora o que nós queremos saber, e a malta daquele lado também gosta de saber sempre, é quais são as regras do Ténis de Mesa? Bem, o Ténis de Mesa, as regras básicas, digamos assim, O jogo pode ser a melhor de 5 ou a melhor de 7. Ok? Depende das conclusões. Em cada set, é o primeiro jogador a chegar aos 11 pontos. Em caso dos dois atletas chegarem no final do primeiro set, chegar aos 10-10, aí o primeiro a fazer dois pontos é que ganha o set. É tipo morte súbita, não é? Exatamente, tem que fazer dois pontos. Tem que ficar 12-10, 13-1, 15-13, por aí fora. É dois serviços a cada um. Se a bola, por acaso, em algum dos serviços bater na rede e passar, é repete, é o chamado let, mas de resto basicamente é isto. Uma dúvida que eu tenho que é, no serviço, nos singulares não precisa cruzar, e nas duplas é preciso cruzar, mas nos singulares não é obrigatório cruzar. Porque muitas vezes, eu falo por mim, porque na escola toda a gente joga ping-pong. Sim, sim, sim. E temos aquele vício de cruzar a bola. Claro, claro, claro. Então a gente faz isso. E nos singulares, eu estive a fazer uma pesquisa antes, não é obrigatório cruzar, só nas duplas, não é? Por isso fica aí já... Tudo o que seja singular é livre. É livre. Aliás, o que interessa até é aproveitar a mesa toda e variações de toda a espécie. Pois. Rotações, cortes, efeitos laterais. Tentar camuflar o serviço, fazer de conta que é um serviço e ser outro. Pessoal, agora o que nós vamos fazer é, vamos ali para as mesinhas, vamos fazer um bocadinho do treino e no final quero ver quem é que tem coragem de fazer um jogo contra mim, porque já sabe que vai perder, já sabe. Por isso, bora lá. Ok, força, força. Agora é um treino mais específico. Nós queremos melhorar a primeira bola de jogo em bola cortada tensa e então vamos fazer multibolas, onde temos aqui cerca de 200, 300 bolas e em que os atletas podem executar um movimento que nós pretendemos que eles melhorem. Neste caso, vai ser bola cortada tensa. Ok? Pode ser outro movimento qualquer. Pode ser de esquerda, pode ser serviços laterais, etc. Bolas batidas. Portanto, este aqui é mesmo só a primeira bola. Tá bom? Raqueta em cima. Raqueta em cima. Não precisa. Não precisa. Não precisa de bicar baixo. É aqui. Senão vai acabar por bater na madeira. embattar, vamos. Vamos. Em cima, raqueta em cima, raqueta em cima, raqueta em cima, raqueta em cima. Raqueta em cima. Vamos. Pessoal, estamos agora aqui a ver ali a situação dos rapazes, já foi incrível, olha agora a situação que a raparia estava a fazer Fiquei tipo, ahn? Isto é tenis de mesa? Mano, incrível, muito bom, e agora só espera, é de eu também poder fazer isto Vamos mostrar que eu sou uma máquina nisto, mas foi muito incrível, parabéns a esta malta toda Ora, para toda a gente perceber que qualquer pessoa pode praticar ténis de mesa, desde os 5 aos 95 Temos aqui um atleta com 62, 62, alvano Ok, vai Opa, vai, vai, e toma aí, isso, aqui, aqui, aqui Opa Vai Pessoal, incrível O homenzinho joga muito Pessoal, agora é a vez do Nuno que vai fazer aqui o exercício e o provo E foi o Nuno que possibilitou a nossa vinda aqui à academia Por isso, se tu aí desse lado quiseres que eu vá fazer o teu desporto ao teu clube Basta mandar as mensagens aqui com o meu Nuno A pessoa entra em contacto e vem fazer o desporto Por isso, aí nos comentários ou no Insta, vou deixar aí tudo É só mandar as mensagens para eu ir ao teu clube Agora, boa sorte Obrigado Procura a bola, procura a bola, isso Procura a bola Ainda nem aqueci, ainda nem aqueci Estou frio, estou frio Estás frio, estás frio Vou fazer o exercício frio Assim o coach não vai gostar de mim O coach Se já não pego uma raqueta Vamos fazer primeiro um exercício simples O que ele estava agora a fazer Da-te mesmo, está bem? Ok Ainda estou a aquecer, coach Ainda estou a aquecer Olha, olha Badminton Ou squash Tu bates muito na bola Aqui não A squash eu venho focá-la mesmo cá atrás Só que aqui Tu tens que jogar Repara, tens que jogar por cima da bola É, para dar aquele top Porque isto é borróis Isto é borróis E se tu bateres aqui na bola A bola vai assim Pois Se tu bateres aqui na bola A bola leva a este efeito É a diferença No squash nós não damos Aqui tens que dar rotação na bola Aqui no squash é quanto mais força melhor Aqui não Aqui é técnica Isso Boa Baixa as pernas Baixa as pernas Perna Por cima, por cima Isso Mais por cima Isso Olha, olha Isso Por cima Mais por cima Podes deitar que ela não vai para baixo Isso Isso Está a ver? Raspa 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 na bola Por cima Isso Vamos Uma curiosidade Antes de irmos para o jogo Uma curiosidade aqui do tênis de mesa É as raquetes O porquê de um lado ser vermelho E do outro ser preto E porquê que algumas têm piquinhos E outras não têm O que outros agora vais dizer Pronto, isto no tênis de mesa As raquetes são adaptadas a cada estilo de jogo E a cada jogador Mediante a sensibilidade, a força, a técnica e etc Existem vários estilos de jogo Há o defensivo Clássico que joga fora da mesa Que precisa de uma borracha Normalmente com pico longo Depois existe pico curto em cima de bater Por exemplo, que é um jogador que joga com borrachas com picos Mas é de bater Ou de esquerda ou direita Pode ser pico de ataque Também Que é um pico mais largo Com mais esponja Normalmente a maior parte das pessoas tem as duas lisas Existem muito poucos defesas agora Que são borrachas de ataque Ainda existe outro tipo de borracha Que nós não temos aqui Que é o anti-top Que é uma borracha lisa Exatamente Mas que não dá efeito nenhum na bola Só de bolo praticamente o que se faz do outro lado É preta sempre A outra pode ser de várias cores Pode ser vermelha, preta, roxa, azul, etc Porque os jogadores têm que saber Mais ou menos Que tipo de borracha é que ele utilizou para fazer o gol Se fosse as duas pretas Não havia distinção E toda a gente estava em desvantagem com toda a gente E assim as pessoas sabem mais ou menos O que é que poderá acontecer à bola Só tem que decidir a melhor técnica para executar Pessoal, acho que deu para entender E eu agora estou ansioso É para dar uma coça ali ao Nuno Porque ele já está assim Pessoal, vamos ver então Quem é que vai servir E quem é que vai ganhar este jogo O que é isso? É para os escolhas ao lado Aquele Estou a servir Jesus Estás pronto? Está tudo Está tudo, e contigo? E olha aí, pá Fogo Ó o Colt, já está exagerado Foi fora, meu 2x Vai dar aqueles tops de pindes 3x Ai meu Deus 5x 5x Cara, aças bem 6x Já estás a inventar 7x E olha Receba Tem que ser 7x Oh mano, estás a brincar com uma coisa séria Ele manda com muita força Novo 10x 10x Afinal fizemos 2 pontos Olha Quando o jogador é bom Temos que dizer que o jogador é bom Obrigado pelo aquecimento Obrigado pelo aquecimento Já está? Já está, acabou Então o homem deu a vida O homem deu a vida, deu tudo Pessoal, em relação ao jogo Opá, sou sincero Dei o meu melhor E eu ainda não estava quente Não estava quente E o Nuno Pá, reventou-me por completo Normal Eles sabem dar aqueles top spins Essas coisinhas todas Mas é muito fixe Ténis de mesa Aconselho a qualquer um A vir experimentar Agora o que nós vamos fazer é Vamos ver um jogo à séria Já estão ali preparados Que eles já querem fazer o jogo E vocês vão ver o que é um jogo de ténis de mesa À séria E vão ver a minha reação Por isso, siga daí Meus caros amigos Bom jogo Obrigado Bom jogo Obrigado Façam uma figura melhor que a minha Por favor Está bem? Ok, ok, ok Ele queria dar aquele top spin Mas... Uh Ai, 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 ai Que grande a bola E o homem é conseguido dar o comeback Meu Grande comeback Este pessoal agora Jogou de caraças Foi mais ou menos igual ao meu jogo Mais ou menos Eu acho que o meu foi um bocadinho melhor E bem pessoal E bem pessoal Damos então assim por concluído Este vídeo O jogo contra o Nuno Eu acho que vocês viram Foi extremamente fácil Para o Nuno É normal Eu ainda não estava quente O problema é eu ainda não estar quente Porque se não eu fazia mais dois ou três pontos Tenho também que agradecer aqui muito Ao coach Tony Por nos ter recebido E nos ter dado aí As dicas todas Tanto a mim Como para vocês Agora vocês já sabem o que é que têm que fazer Que é ativar o sininho Seguir-me nas redes sociais Subscrever o canal Estamos juntos E let's go Tchau Tchau